que vai passar para o plenarinho 2. Então, convidamos a todos os participantes dessa audiência para se deslocar para o plenarinho 2. Solicito também aos deputados presentes para que possam registrar suas presenças no registro biométrico. Esta reunião se destina a debater a renovação dos contratos dos agentes de segurança penitenciária e sócio-educativos do Estado e discutir também a aprovação do projeto 4.697-2017 que propunha alterações na lei que dispõe sobre a contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade evidente de interesses públicos e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Já tomaram assento à mesa o convidado Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais e também doutor Marco Antônio de Paula Cis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Quero também registrar meu cumprimento a todos os agentes aqui presentes, todos os sócios educativos, cumprimentar todos os deputados presentes, convidados e registrar sempre da importância desse debate e da necessidade daqui também surgir uma proposta definitiva do governo. Uma proposta que o governo possa ser bem propositivo a esse tema que nós vamos mais uma vez discutir aqui na Assembleia Legislativa de Minas e agora na Comissão de Trabalho, que é a questão da contratação dos agentes penitenciários e o sócio-educativo. Nós sabemos da realidade que passa hoje o sistema prisional em Minas, da necessidade de contratação de novos profissionais, da superlotação do sistema carcerário e a gente não pode ficar adiando ou protelando essa decisão que já se arrasta há tanto tempo. Nós tivemos a felicidade aqui no ano passado, na última legislatura, de discutir e aprovar em primeiro turno o projeto de lei 4.697. Mas ainda há necessidade da gente poder dar celeridade nessa discussão para que ele possa ser colocado em votação em segundo turno. E que todas as questões, hoje, que serão colocadas pelos agentes aqui presentes, os representantes dos agentes, o representante do sindicato, possa ser ouvida pelo governo. Porque o clamor, a necessidade, as dificuldades colocadas para esse sistema é muito grave. E nós estamos diante de uma situação que a qualquer momento pode estourar aí uma grande crise no sistema prisional, dado a superlotação do sistema e pela falta dos agentes penitenciários. Então, é muito importante o desdobramento dessa reunião, hoje, aqui, dessa audiência. Já passo a palavra ao deputado Elismar Prado, ao todo o requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia a todos, a todas. Quero saudar aqui os trabalhadores, os agentes presentes, agradecer. Estão aqui, de forma legítima, reivindicando seus direitos. Aqui a nossa mesa também, presidente, Célio do Sintro a Céu, também presente para contribuir, entendedor do assunto, o doutor Grilo, nossos convidados, Marco Antônio de Paula, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia dos Estados Unidos Gerais, bem como Ronan Rodrigues, que é o presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais. Enfim, apresentei o requerimento, mediante solicitações, aí da categoria, que vem aí sofrendo realmente uma verdadeira tortura por parte dos governos. Eu falo governos porque nós estamos aqui diante de uma questão importantíssima de interesse do Estado, do Estado, e não simplesmente de governo, não é, doutor Grilo? Então, a gente sabe que é legítimo toda disputa política, partidária ideológica, porém, nós temos um problema sério aqui, que a gente precisa ter segurança. Vocês precisam ter condições de trabalho, de renda, enfim. E vem se arrastando nessa casa aqui inúmeras discussões, acompanhei o ano passado, toda aquela expectativa para aprovar o projeto que permitia essa contratação. infelizmente ficou só no primeiro turno. Isso é lamentável, porque o pessoal esperava que fosse concluir todo esse processo. A gente sabe que houve também todo esse movimento aí, muitas tentativas de jogar os trabalhadores contra os próprios trabalhadores, os concursados, os contratados, e a gente sabe que o que está em jogo acima de tudo isso aqui é a questão da estabilidade no sistema prisional no Estado. Existe um aumento crescente da população carcerária, aqui dados da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB Brasil, falam em 76 mil internos em Minas Gerais, o próprio secretário ontem de Segurança Pública confirmou que são 75, mas, enfim, em torno de 75 mil, e isso crescendo a cada ano, e a cada ano reduzindo o número de agentes penitenciários e agentes sócio-educatistas. isso é uma coisa absurda. Estão dispensando trabalhadores, Celinho, Dr. Grillo, muitos que já estão há 10, 15, 20 anos no trabalho, que já têm uma vasta experiência e que não estão sendo respeitados. São pais de famílias, uma boa parte trabalhando em situações precárias, péssimas condições de trabalho, insalubridade, enfim, colocando em risco a própria integridade física, e não há, por parte do Estado, uma sensibilidade no sentido de resolver essa questão. Só vai empurrando e a gente fica aqui se deparando com essa dificuldade. A gente não tem aqui, por exemplo, um membro do Estado com autoridade para poder realmente falar para vocês quais serão as medidas adotadas. Por isso, eu apresentei que nós temos aqui tramitando um projeto de minha autoria que justamente possibilita a contratação dos agentes, o projeto de lei 4.697, 2017, que propõe alteração na lei e dispõe sobre a contratação por tempo indeterminado para atender necessidade evidente de interesse público. Justamente porque a pessoa venceu o contrato, ela está impedida de participar de novos processos. Enquanto a gente pode se deparar com a situação caótica que eu acho que estamos caminhando para isso mesmo. E o Estado precisa de estabelecer uma política mais segura para evitar um verdadeiro caos. vocês vão ter a palavra aqui, o delegado Ronan, o doutor Grillo, para poder nos atualizar e falar da sua experiência e como está o movimento hoje. Mas, enfim, nós temos aqui dados da Unimasp, o déficit atual já passa de 7 mil agentes e, esse ano, pelo menos agentes devem ser demitidos com o encerramento dos contratos, pelo menos 800. Dos 18 mil homens na ativa do sistema penitenciário, cerca de 6 mil já foram demitidos, 6 mil já foram demitidos, com reposição de apenas metade do quadro dispensado. Então, sem falar que o número já não é o ideal. O ideal, segundo dados aqui, seria pelo menos 22 mil agentes. Eu já falei dos dados aqui da OAB, 75 mil a população carcerária e a OAB também aqui, a Comissão de Assuntos Carcerários, aponta que nos 15 principais presídios de Minas Gerais há um déficit médio de 129, 129% no número de funcionários responsáveis por cuidar dos detentos. Ou seja, faltam mais que o dobro de agentes necessários nos 15 principais presídios. Nós temos aqui no sistema sócio-educativo, a questão não é diferente, 700 dos 2.690 já saíram e apenas 533 foram nomeados. A previsão é que saia em torno de 1.100 até 2021, sendo que déficit atual é de 1.430 na contagem da secretaria e 2.200 nos cálculos da categoria que segue o Sistema Nacional de Atendimento Socio-Educativo, onde calcula-se 1,5 agente por adolescente infrator. Alex, representante do Socio-Educativo, está aqui, muito obrigado. Então, todo mês a categoria perde mais agentes. Vou dar um exemplo aqui de Uberaba, onde a unidade já está interditada devido à falta de agentes, e a infraestrutura inadequada. Em 2021 não terá nenhum agente contratado. Enquanto o número de agentes diminui, o número de presos e de adolescentes aumenta. mais da metade dos presos meninos estão atrás das gradas, a esperar de um julgamento definitivo, o que equivale a 58% do total de 76 mil detentos. Esse número cresce, eu já falei. Na legislatura passada, eu já falei que nós tentamos aqui a aprovação, que ficou no primeiro turno, para poder solucionar definitivamente a questão dos agentes contratados, que foram dispensados. enfim, não vou me delongar com isso aqui, mas nós precisamos de uma solução, por isso que nós temos que aprovar urgentemente esse projeto, viu, doutor Grillo, 4.697, que permite que esses pais de famílias possam, após um contrato, ingressar em outro. A gente sabe que um concurso público minimamente leva um ano e meio, pode ser dois, três, quatro anos, o Estado concluir devido à morosidade que a gente observa. E aí? Enquanto a população carcerária aumenta, o número de agentes diminui, não é permitido a recondução, instrumento jurídico, algum meio para que eles possam ser contratados novamente, nem para aproveitar toda essa experiência, a gente não está falando de dar nenhum privilégio, mas de que seja respeitado, reconhecido essa experiência que eles têm, dedicados ao trabalho no sistema. E esse projeto visa simplesmente, e ele atende todos os preceitos legais de necessidade do interesse público, de que eles possam serem liberados para fazer um novo processo, participar de novos processos. Então, simplesmente, é esse o nosso projeto, que o pessoal vem aí divulgando, e a gente espera que a gente tenha aí o apoio. Eu tenho aqui um dado, por exemplo, e aí eu já vou encerrar por enquanto, temos comunicados de que o governo pretende fechar, doutor Grilo, a companhia de polícia militar do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, onde os índices de criminalidade são altos, a população e o vereador Webster, o diretor, estão indignados. O governo quer acabar com os programas importantes, como o Fica Vivo, com o Centro de Prevenção à Criminalidade, CPC do Bairro Jardim Canã, em Uberlândia, que tem, além do Fica Vivo, o programa mediação de conflitos. A gente sabe que o Fica Vivo é um projeto que visa prevenir ocorrências, homicídios, enfim, exatamente nas áreas de maior vulnerabilidade social, promove a ilha oficinas com os jovens, enfim, é um programa de prevenção social. A gente sabe que é fundamental trabalhar também na prevenção. Lamentavelmente, o governo quer encerrar esse programa. Temos outra audiência pública no espaço ali do lado, onde está discutindo também a intenção do governo de encerrar o contrato com mais de 600 vigilantes que cuidam das superintendências, das escolas, exatamente as unidades de ensino onde nós temos maior vulnerabilidade também. Não é à toa que eles estão trabalhando nesses locais. A gente lamenta essa postura. Os reitores também, deputado Selin, estivemos com os reitores das universidades, o governo pretende encerrar as bolsas de ensino, os investimentos em pesquisa, ensino e extensão da FAPMIG, os alunos que cuidam de uma série de pesquisas na área da saúde, por exemplo, combate à dengue, a gente sabe que está uma epidemia gravíssima, simplesmente encerrar os investimentos nas bolsas e nas pesquisas ligadas à FAPMIG e às nossas universidades. Isso é lamentável, acho que tem muita coisa para discutirmos aqui e vai na mesma linha. A questão da segurança é fundamental, a gente não pode ter essa novela ser arrastada em ad eterno aqui, o governo precisa de uma solução e aí sim, aproveitar todos, todos, mesmo que aproveite que eles chame, aqui nós temos informações da audiência de ontem, o secretário Mário Lúcio informou que a convocação dos primeiros vai convocar 750 agentes penitenciários aprovados no processo de 2018. já foi acertado isso aí com a Secretaria de Planejamento e Gestão do CEPLAG, está prometendo isso para esse ano. Porém, só lá na penitenciária de segurança máxima Nelson Gria, a demanda é de 200 agentes, ele vai chamar 750, só lá no Nelson Gria a demanda é de 200. Então, e nós teremos o encerramento de contrato de 800 agentes. Então, o déficit é muito grande e isso aqui simplesmente não resolve o problema. Nem que ele chame todos os excedentes, nem que mantenha todos os contratados. Precisamos de ampliar, doutor Grilo, para poder dar segurança e estabilidade no sistema que o pessoal vai falar aqui que está um verdadeiro caos. A situação dos sócios educativos é a mesma coisa. Então, quero encerrar por enquanto só essas questões preliminares, viu, deputado Celinho, para que você possa passar os convidados, dando oportunidade e, afinal de contas, uma audiência pública para ouvir o nosso público. Obrigado. Agradeço ao deputado Elismar Prado, mas quero já também registrar a presença aqui na mesa do Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais. Quero também registrar presença aqui nessa audiência, Ana Carolina Lima Santos, assessora da Soprintendência de Recursos Humanos da SESP. Quero também fazer um registro, lamentar, porque o secretário, o Mário Lúcio Alves, que é o secretário de Estado de Segurança Pública, foi convidado para essa audiência, nem sequer mandou uma justificativa, não mandou um representante, isso já mostra o comprometimento, a atenção desse governo para com a Segurança Pública, para com o sistema prisional. Um assunto sério, um assunto grave, mas que se tratassem ele com a seriedade e com a necessidade de urgência de uma solução, teriam até que ter mandado um representante, mesmo que tiveram na casa ontem. Mas foi uma reunião ontem com a Comissão de Segurança Pública e que, para mim, é uma resposta um pouco ainda vazia. Vamos contratar 750 novos agentes. Vai contratar quando? Vai ser dois em abril, dois em maio, dois em junho, dois em agosto. Aí vai levar, talvez, nós vamos contratar 749 em dezembro. E o sistema sucateado, sofrendo graves denúncias, e denúncias fortes. E fico até assustado porque a gente manda, como parlamentar, a gente é um deputado, representante da sociedade, ali tem famílias, pais de famílias, mães, esposas de presos, que chegam ao nosso gabinete, chegam ao nosso pedido, de solução para os problemas. E até recebemos os próprios trabalhadores. Nós estamos aqui na Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia e nós recebemos a todo momento denúncias das péssimas condições de trabalho dos agentes penitenciários, dos sócios educativos, onde os ambientes de trabalho, as guaritas, os ambientes de trabalho é totalmente insalubre, sucateado, faltam mobílias, falta armário, falta um ventilador sequer, falta um ar-condicionado, falta até equipamentos para os agentes poderem trabalhar, os agentes sócio-educativos. E você manda um ofício para a secretaria, você não merece nenhuma resposta da secretaria. Nem dá uma satisfação, não, nós já estamos levantando, vamos tomar uma providência. Esse é o mundo do trabalho, essa aí é a condição do trabalho dos agentes sócios, dos agentes penitenciários, dos agentes sócio-educativos. Não dá para ficar desse jeito. Aqui a gente lamenta a ausência e cobra uma posição, pelo menos que responda aos ofícios dos parlamentares, dê uma resposta para a gente poder ver como até poder contribuir. Mas quando cala, parece que não tem aí o compromisso de poder buscar uma solução. E tudo que a gente avalia, e ali, deputado Elismar Prado, nós temos esse déficit de agentes prisionais hoje, sócio-educativo. Temos um concurso público de 4 mil. Mas tudo que a gente acompanha, as demissões são maiores do que as contratações. Demite mais agentes do que contrata. Parece que é uma forma de poder ficar protelando, ficar adiando, e falar assim, eu contrato um pouquinho, mas demito um pouco mais. Parecendo que a sociedade, parecendo que esses representantes não sabem fazer conta, não sabem acompanhar a realidade. Mas por isso que nós temos que pedir uma solução, pedir uma resposta urgente, porque é um grave problema. É muito sério. E no dia que aconteceu o inesperado nas penitenciárias de Minas, aí talvez eles vão acordar e dizer, mas é a mesma coisa como nós estamos falando aqui, falamos em 2006, do acidente de Mariana. Aconteceu e vai acontecer outras tragédias em Minas com a mineração. Nós estamos anunciando, vai acontecer tragédia nas penitenciárias, nos presídios de Minas. E não se resolve em nada. E depois que acontecer, vem aqui para justificar. Eu acho que a gente tem que realmente fazer um protesto e pedir do governo uma resposta à altura do assunto, porque é muito grave o que está acontecendo com o sistema de segurança, com relação às condições e com a necessidade de contratação desses profissionais. Passa a palavra para as suas considerações também iniciais, o deputado Eli Grilo. Bom dia a todos. Primeiro, só para fazer uma pequena correção, deputado Selim. Na verdade, não é concurso público. O que eles fizeram foi um processo seletivo simplificado. São 4 mil. Esse número preenche? Não. Mas o grande problema disso tudo, eu disse aqui ontem, não é isso. O grande problema é o governo contratar um servidor num processo seletivo simplificado. Ele trabalha dois anos, não tem ninguém de 15, 20 anos também, não. Acho que o máximo é oito, não é o contrato? Só pode até oito anos. Aí, o contrato venceu. A pessoa vai para a rua enfrentar os bandidos na rua, que ele sempre enfrentou na porta das celas. Eu estava conversando com uma pessoa agora que foi do sistema, que saiu, que foi o que ele tem medo de andar, de ser motorista de Uber, ser reconhecido. Medo de motorista de ônibus, ser reconhecido. Olha, primeiro, eu vou deixar claro, eu acho que tem que ser concurso público, porque aí acaba com esse negócio. Acaba com esse negócio do sistema, do agente penitenciário sair do sistema e ir desarmado. para casa, alvo fácil. Todo mundo se torna alvo fácil. Tanto é que nós estamos cansados de ouvir e ver. Eu trabalhei como chefe da Quinta Risp e nem todos, o sistema prisional está ruim também não. Alguns, algumas penitenciárias que não são penitenciárias, são presídios na nossa região, estão bem estruturadas. Mas tem esse problema. Agora, eu não vejo a cabeça de, eu até disse aqui ontem, me perdão da palavra, a cabeça de burro que fez esse negócio de que terminou o contrato, não pode fazer um durante 24 meses. Olha, isso é um absurdo, é uma maluquice sem tamanho, na minha visão. Primeiro, faça uma avaliação através da chefia, para ver se vai ficar no sistema ou não, porque não são demissões, é vencimento de contrato, venceu, tá bom, acabou. Mas então, faça uma avaliação, chama o diretor do sistema, chama quem dirige o sistema, fala, escuta, o Mané Pedro aqui pode continuar no sistema? Ele presta um bom serviço? Ele respeita a instituição? Ele traz o benefício para o sistema carcerário? não pode fazer isso que os governos sempre fizeram. E todos que vieram aí, todos, acabou o contrato, só pode fazer novo processo seletivo depois de dois anos, 24 meses. Isso é uma loucura. O projeto de V. Exª trata desse assunto, pode ter certeza que eu vou trabalhar junto essa questão, porque eu acho um absurdo isso. A questão do processo seletivo, também acho que tem que chamar, tem que chamar quem fez o processo, porque eles pagaram, eles gastaram, estão lá, vão chamar 750, ô Celinho? É de uma vez, não é de dois em dois, não. Já definiu ontem, V. Exª não estava aqui na reunião? Deputado. Deputado Celinho, V. Exª não estava na reunião, e eu participei, serão chamados 750 de uma vez. Agora, 750 que fizeram o processo seletivo. Olha, isso complementa o quadro? De forma alguma. Nós teríamos que ter os 4 mil sendo convocados e manter ainda todos que estão aí de contratos vencidos. Agora, esse sistema de avaliação é que está errado. sou favorável, vou dizer mais uma vez, é o concurso público para vocês terem estabilidade. Estou colocando uma PEC aí, o deputado assinou ontem, é que o sistema prisional passe a integrar o sistema de segurança pública, que hoje é só polícia civil e polícia militar. Mais uma razão para serem concursados e não contratados. Agora, tem que ter um prazo, façam a tabela de transição, quem não passar no concurso, infelizmente, não vai ter como continuar. aí vocês terão que se entregarem aos estudos. Muita gente fala, ah, eu não estudei porque não deu tempo. Dá. Eu trabalhei num plantão de 24 por 72, tomei duas bombas no concurso delegado, fui carcereiro, porta de cadeira e depois eu passei. Mas por que eu disciplinei meus estudos, meu trabalho para poder conseguir? É um conselho que eu dou a todos vocês. Agora, essa questão de vencer o contrato, está fora, isso é uma loucura, um absurdo. Primeiro que você expõe, como eu já disse, as pessoas se tornam, os ex-agentes do sistema prisional se tornam alfássicos. Isso nós não podemos permitir. Nós não podemos colocar nosso semelhante na boca do lobo dos bandidos. Porque são bandidos. O enfrentamento que vocês têm na porta da cela é muito mais difícil do que o enfrentamento que nós temos nas ruas. Não é, doutor? Marco Antônio. Me permite eu cumprimentá-lo agora, porque eu estava esperando a minha fala aqui. Eu costumo dizer que o sistema prisional, os agentes penitenciários, são os gladiadores dos tempos modernos, que enfrentam o dia a dia muito mais perigoso do que a gente que enfrenta aqui na rua. Porque aqui na rua, bandido vem, você vai para cima, ele corre. Ele corre, ele te enfrenta, você pode roubar ele também. Mas lá na porta da cela você não tem essa oportunidade. Lá na porta da cela você recebe fezes, urina, cusparada, tudo isso e tem que ficar inerte. Não pode reagir, porque aí vem o Conselho de Direitos Humanos que acha que tudo isso é louvável a favor do bandido. Porque se você fizer, está errado. Não, eu quero ser favorável, estou com você, acho isso aí pertinente, já tinha falado com o meu pessoal para a gente olhar essa questão, falei isso aqui ontem, quem esteve aqui ontem ouviu minha fala nessa questão e eu quero falar uma coisinha também a respeito do sócio educativo. Em Uberaba tem um, a CZU, que está interditada. A reforma já foi autorizada, parece que o dinheiro já está na conta e nada de começar essa reforma. Vai acabar interditando e lá ninguém aceita mais colocar, nem o judiciário de Uberaba, o MP da vara de menores, nem o juiz da vara de menores aceita o encaminhamento. Mas Araxá não tem mais, Perdizes que tinha também não tem mais. Então, aonde que nós vamos colocar nossos menores, infratores, que muitas vezes são tão bandidos quanto os maiores? São tão bandidos quanto os maiores. Eu tenho defendido, não é diminuir a maioridade penal, não, o que eu defendo é o seguinte, seja ele de 15 anos para cima, cometer um crime violento, hediondo, responde nos moldes do maior. Se ele matar o seu semelhante, assaltar, roubar, porque isso já virou bandido de alta periculosidade. E ele não tem mais esse negócio de ser mocinho, menininho, tem recuperação, sabão na cabeça de burro velho e no espuma. Pode ter certeza disso. Então, nós precisamos, o enfrentamento do sócio educativo na porta da cela do menor, da custódia do menor, ele é tão perigoso quanto o do sistema prisional. Não tem diferença nenhuma, não. É só a idade de quem está lá dentro. Então, eu recebi o pessoal do sócio educativo lá em Iberaba e, aliás, o presidente do sindicato está aqui, não é? Está. Está. É o Alex. Alex. E eles me mandaram, até por escrito aqui, que o sindicato não os representa. Eu não sei por que motivo. Não, depois você pode... Só vou responder para o senhor, porque nós já... Parece que vocês... Iberaba, o ano passado, nós sou mais de dez vezes na unidade. Pois é, e por que eles disseram isso? É porque, na verdade, é porque são uma turma que... Lá o caso é bem polêmico, eu não posso colocar aqui, que já está tendo a justiça. Depois você pode até me falar. É porque são oprimidos pela direção lá. É uma das coisas que tem que resolver. Eu não represento eles porque eles não são filiados. Se eles fossem filiados, eu estava representando todos eles. Bom, até me mandaram por escrito. Eu falei, mas como assim? Eu falei, mas pediram para me transmitir esse recado da vossa excelência. Bom, então, eu sou parceiro, estou junto com o deputado Elismar, com o deputado Celina, essa questão. Nós temos que melhorar. O sistema prisional, eu disse, é o governador. Governador, vossa excelência aguenta. Isso lá não é nenhuma coisa. Vossa excelência aguenta. Uma greve da polícia civil. Aguenta uma greve, mais ou menos, da polícia militar. Mãe não aguenta, não aguenta uma greve do sistema prisional de forma nenhuma. Nem do sistema socioeducativo. Porque aí é o caos. É o caos. Você vai ter que tirar a PM e jogar lá. E eles não gostam de fazer isso. Mas vão ter que fazer. E quem é que vai cuidar da segurança na rua? Então, são essas as minhas palavras. E dizer que eu estou junto com vocês, sou solidário. Se tiver alguma proposição de votação, nós estamos juntos para encaminhar isso. Acho que está na hora de a gente fazer um movimento maior. não de greve, nada disso, mas um movimento de envolver toda a situação da polícia civil com o sistema carcerário. E talvez, quem sabe, rever isso, viu, doutor Marco Antônio? É uma coisa que eu pretendo desenvolver nessa casa. Vou estar discutindo com as bases, com todos do sistema socioeducativo e sistema prisional, para ver o que a gente pode arrumar nessa questão. está bom? Muito obrigado a todos. Agradeço ao deputado Eli Grilo, agradecer ao deputado Eli Grilo pela correção aí em relação ao nosso pronunciamento, que se trata de um processo seletivo, de simplificado, mas eu quero dizer com toda tranquilidade, com muita imparcialidade, que seja PSS, seja concurso público, nós estamos precisando é de resolver o problema da falta de agente penitenciário no sistema prisional do Estado. E quero acreditar, nós vamos começar a contar, nós vamos colocar no calendário. O secretário esteve aqui ontem, o senhor afirmou que ele colocou que é imediato. imediato. Então, hoje, já é o dia 10, vamos esperar. Quantos dias vai ser esse imediato? Se 750 vai demorar 10, se vai demorar 30, 20, 60, vamos ver, nós vamos acompanhar. Eu quero que, junto com vossa excelência, a gente poder acompanhar, porque os nossos meios de comunicação da Assembleia aqui não registrou que a fala dele foi de imediato, mas vossa excelência presente, com certeza, traz aqui para poder esclarecer esse ponto. Mas vamos esperar que seja cumprido. com ele marcada para terça-feira, deputado? Perfeito. Para tratar dessa questão e da questão da Polícia Civil. Perfeito. Eu quero passar a palavra para a deputada Sheila, para a delegada Sheila, para que ela possa fazer também o seu pronunciamento. Bom dia a todos. na pessoa do presidente da comissão, cumprimento aos demais membros da mesa, agradecendo ao convite para participar e pela oportunidade, um cumprimento especial ao doutor Marco Antônio, que é o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, doutor Eli Grillo, meu colega também, delegado de Polícia, e a cada um de vocês que estão aqui para discutir esse assunto de extrema importância. gostaria de parabenizar o deputado Elismar Prado pela iniciativa do projeto de lei importantíssimo, parabenizar mesmo, porque, dessa forma, nós temos como formalizar, deixar registrado as coisas como devem ser feitas. eu concordo com as palavras do deputado Eli, uma pessoa muito experiente na área também de segurança pública, eu tenho aí meus 19 anos também, dentro da Polícia Civil, e a gente tem um contato importante com o sistema prisional. Eu, da mesma forma que ele, comungo com o pensamento de que esse trabalho finalístico de segurança pública deve ser através de servidores concursados. Mas, já que não foi assim desde o início, o trabalho também não pode ser prejudicado de forma alguma. É um absurdo isso que acontece. Eu não vou ficar aqui repetindo tudo que já foi dito e que vocês já sabem. Terminou o contrato, simplesmente despede, depois tem que esperar dois anos, aí vem uma pessoa totalmente destreinada, e tal, essas coisas que vocês já estão cansados de saber e nós também. O doutor Eli muito bem já esclareceu aqui a situação. Então, não pode existir essa lacuna, não tem concurso, não tem pessoas para serem convocadas, o processo seletivo que foi realizado tem que ser de pronto, estabelecido, como disse o secretário, vamos aguardar quanto tempo isso vai levar até que a solução do concurso público seja efetivada. E cabe a vocês, que estão na situação de contratado, que já têm experiência, eu tenho certeza que gostam do trabalho que realizam, porque, para trabalhar ali, precisa gostar, precisa fazer com amor, porque não é fácil, todo trabalho relacionado à área de segurança pública não é um trabalho fácil, é um trabalho de renúncia mesmo, é um trabalho perigoso, é um trabalho difícil, vocês não têm porte de arma, isso é muito complicado, então, se fazem, fazem porque gostam, então, estudem e se dediquem, porque o concurso público, penso eu, que é inevitável, na área de segurança pública tem que ser até pelo respaldo, o servidor efetivo que ele estará ali até o final da sua carreira, trabalhando, e depois ele tem um respaldo maior do Estado relacionado à questão da segurança dele. e dizer que o sistema o concursado tem porte, o contratado não tem, o doutor Eli está lembrando desse fato, então, por isso a necessidade do concurso público também. E o sistema prisional, ele já esteve sob a responsabilidade da polícia civil por bastante tempo, acho que durante todo o tempo, e eu costumo dizer que foi uma grande perda para a polícia civil, foi um erro naquele momento, tudo que, as reclamações que existiam, a polícia civil não tem efetivo suficiente para desempenhar para desempenhar as atividades do sistema prisional. Então, foi mais fácil retirar o sistema da polícia civil e abrir concurso e contratar outros servidores para o sistema prisional do que abrir concurso para uma carreira dentro da própria instituição. Foi uma perda, um prejuízo muito grande, porque o sistema prisional eu acredito que é a maior fonte de informação para a investigação. Toda a informação está ali dentro. Vocês são detentores da informação. E o Estado fomentou meio que um distanciamento da polícia civil, que é a polícia de investigação, a polícia judiciária, com o sistema prisional, e nós ficamos meio que sem acesso, salvo raras exceções e casos específicos, de boa vontade de quem atua no sistema prisional com o nosso trabalho de troca de informações. Mas isso não foi fomentado pelo Estado e foi um prejuízo muito grande para todos nós e para a sociedade também. O que o doutor disse a respeito da inclusão do sistema prisional nas questões da segurança pública, isso é de extrema importância. Todos nós fazemos parte de uma mesma engrenagem. polícia civil, polícia militar, o sistema prisional, o corpo de bombeiros, e até a guarda municipal. O sócio-educativo também. Nós fazemos parte todos de uma mesma engrenagem, e isso precisa estar aglutinado, junto, unido, dentro de um mesmo gerenciamento, de uma mesma administração, com a mesma ótica e com paridade nos investimentos. nessa questão de paridade nos investimentos, falta de paridade nos investimentos, as instituições de segurança pública, custa muito caro a segurança pública dos cidadãos. Nós presenciamos aí, entra ano, sai ano, um investimento muito maior, por exemplo, na polícia militar do que na polícia civil. Polícia civil sempre preterida, sucateada, porque não dá visibilidade, tem visibilidade, mas não tanto quanto a polícia militar. Isso não está correto. Assim como vem acontecendo com o sistema prisional também. Vocês tomam conta de quem não é visto e nem lembrado. Então, vocês se tornam também sem lembrança e sem visibilidade. A verdade é essa. Sendo que isso é uma inversão de valores, é errado, então, precisamos brigar, brigarmos por essa paridade de investimentos do Estado em toda a engrenagem da segurança pública. Mais em uns do que em outros, para que haja essa aproximação de igualdade. Isso é óbvio, num primeiro momento. Então, e pensarmos até, inclusive, por que não do retorno do sistema prisional aos quadros da polícia civil. Eu falo isso, tem uns que gostam, outros que não gostam. Para nós, seria bom. Nós temos um número muito reduzido. de servidores, seriam todos da mesma instituição, com funções diferentes, podendo ser adaptados dentro da instituição, nós sabemos disso. E teríamos um quadro de pessoal grande, porque, se você tem volume, você tem mais voz e você é mais ouvido. Seria uma opção, por que não? Um caso a ser pensado, estudado, avaliado. Voltaria ali a administração do sistema prisional para as mãos de um delegado de polícia. Aconteceria uma economia com tantos contratados que nós temos, tantos cargos comissionados que nós temos no sistema prisional. É uma ideia. É uma ideia colocada. Não sou a dona da verdade nem da razão, mas é uma ideia. Então, pode contar com o meu apoio também, deputado, nessa questão. com certeza pode contar e de quem eu puder também estar levando e convencendo. E também vocês podem contar com o meu apoio na demanda de vocês, que é a continuidade até a convocação de servidores efetivos. Doutora, só uma correçãozinha. Na verdade, eu entendo que nem essa questão de ser um delegado, chefe, diretor do sistema prisional. Eu acho que essa questão pode ser extraída de dentro da base do sistema prisional. Daquele que é concursado, que tem uma situação boa, até porque o grande problema na nossa época foi que delegado nenhum queria mexer com o preso. Não é, doutor Marcantoni? Então, mas essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer de uma forma diferente, tanto na base do sistema prisional, quanto na base da polícia civil, para a gente ver de que forma a gente poderia, ambas as situações, tanto o sistema prisional quanto a polícia civil, saírem ganhando com essa situação. Mas isso é ainda um estudo que não dá para definir. Vamos aquecer essa situação, vamos discutir isso para ver o que vai dar. Ok? São ideias, conforme falei. São ideias, são coisas que a gente fica pensando para tentar amenizar o sofrimento das instituições, com falta de pessoal, com falta de recursos. Então, são ideias que a gente lança a serem amadurecidas, pensadas, repensadas, para o bem de todos e, principalmente, de quem está lá na ponta, que é a sociedade. Muito obrigada a vocês por terem me ouvido. Contem comigo para o que precisar. Estamos à disposição. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que não é fácil. Obrigado, deputada delegada Sheila. Quero aqui dar início ao processo que nós vamos ouvir agora os convidados. cada convidado disporá de dez minutos para as suas considerações. Logo, ouvir os convidados, nós passaremos também a autorização para quem quiser fazer o uso da palavra possa fazer. Eu quero também comunicar aqui, registrar que essa audiência pública está sendo transmitida pela internet e temos alguns internautas enviando perguntas, fazendo manifestações acerca do tema aqui discutido. E nós, durante as perguntas, a coordenadora, assessoria vai nos passar para que a gente possa dar resposta também aos internautas que estão participando dessa reunião aqui de forma interativa. com a palavra convido para seu pronunciamento doutor Marco Antônio de Paula Cis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Bom dia, presidente. Meu amigo Celinho, de Sintrocel, deputado Elismar, a família Prado, sempre apoiando a segurança pública, muito obrigado. Meus amigos, deputados, doutor Eli, doutora Sheila, ambos delegados de Polícia, ambos do PSL, o que traz para nós uma reflexão interessante, que o número de deputados eleitos pelo PSL e o próprio presidente da República são uma denúncia de que a nossa sociedade clama por segurança pública. E se ela clama por segurança pública, é obrigação dos governos proverem, pelo menos, a nossa base. Nós temos hoje no Brasil, só para contextualizar o debate, o quantitativo de policiais civis e militares hoje se equivale ao quantitativo de pessoas empregadas na segurança privada. É para que vocês tenham uma ideia de como é importante a segurança, ou seja, quem tem condições de pagar por segurança paga pela segurança privada, na mesma proporção em que o Estado brasileiro está provendo segurança pública para toda a população brasileira. Não ouvidem os senhores da importância do seu trabalho, da magnitude do que vocês fazem, e é lamentável a gente ver que na lei 7.210, que é a lei de execuções penais, não se inclui polícia civil e nem polícia militar. Os responsáveis pela execução penal, além dos senhores, são os senhores juízes de direito, são os senhores promotores de justiça que estão todos ausentes desse debate e de qualquer outro que se faça quando se trata da situação prisional no país. Mas na hora de ser processado por uma série de coisas, uma série de desmandos que é do Estado, são os senhores, são os policiais civis, doutor Eli, doutora Sheila, a grande razão de nós largarmos, de nós rezarmos e acender vela para tudo enquanto é santo, para ficar livre da guarda de presos, é porque, apesar de nós termos, naquele tempo, 70% da população carcerária sob as nossas dispensas, sob nossos cuidados, sob nossa custódia, nós não tínhamos acesso aos recursos do fundo penitenciário, que eram destinados apenas às penitenciárias. Jamais o Conselho Penitenciário, o Conselho da Comunidade, o Patronato, qualquer juiz ou qualquer promotor veio defender as prerrogativas do policial civil que trabalhava desde a apuração das infrações penais até a guarda do preso que era todo um processo, todo o ciclo da justiça criminal nesse país e que ficava somente sob responsabilidade da polícia civil. Por isso a polícia civil quis se livrar desse fardo. Foi um erro, foi um erro grave porque os senhores hoje sem poder de polícia ficam reféns daquele antro. Hoje nós estamos colocando os bandidos em quarentena dentro de lugares inacessíveis porque a polícia não tem acesso e os senhores não têm poder de polícia, os senhores não podem sequer carregar uma arma de fogo para defender a si próprios e a sua casa daqueles que estão o dia inteiro filmando vocês, sabendo quem vocês são e que vão procurá-los na rua quando saírem e saem muito facilmente porque hoje a nossa justiça criminal infelizmente produz criminosos cada vez mais audaciosos pelo fato de ela não punir ninguém. Ela simplesmente coloca a pessoa num ambiente em que ela vai fazer ali um curso de reciclagem. Os bandidos hoje estão trocando informações e a cadeia é o melhor ambiente para a troca de informações para a formação de quadrilha cada vez mais organizada cada vez mais ousada e se alguém precisar de um exemplo disso eu falo o PCC. O PCC não nasceu na Candelária não nasceu na Praça 7 não nasceu na Praça dos Três Poderes em Brasília. O PCC nasceu dentro dos presídios de São Paulo. Por quê? Porque o poder de polícia de quem está fazendo a execução penal fazendo a execução penal sozinho às próprias custas porque a justiça e o Ministério Público que é o fiscal da lei estão de olhos vendados para isso e é muito simples entender por que isso porque o conhecimento traz responsabilidade. o dia em que um juiz entrar numa cadeia e não tomar uma providência qualquer para que seja respeitada a Lei 7.210 ele está prevaricando. Então para não prevaricar ele lava as mãos ele vira as costas e aí fica tudo nas nossas costas nas costas da Polícia Civil nas costas do sistema prisional e agora estão precarizando estão deixando que o sistema prisional se acabe por si só porque a iniciativa privada quer tomar conta daquela mão de obra que está ali reclusa porque reforma da Previdência não vai ser o suficiente para baratear mão de obra no Brasil não gente e nós precisamos de mão de obra escrava esse país só cresceu quando teve escravidão então o problema é muito mais sério é um problema de gênese nós não estamos trabalhando aqui com meia dúzia de agentes penitenciários agentes socioeducativos que estão perdendo os empregos não nós estamos trabalhando aqui uma matriz de estado que quer deixar todas as suas atribuições para iniciativa privada começando é claro pelo que dá dinheiro e por fim naquilo que aparentemente não dava dinheiro mas vai acabar dando dinheiro que são as penitenciárias a partir do momento em que as leis forem relativizadas já começaram a relativizar as leis do trabalho no ano passado e a partir do momento em que essas leis trabalhistas forem sendo cada vez mais relativizadas vai ser muito fácil se apropriar da mão de obra de quem estiver dentro de uma penitenciária esse é o caminho das coisas ninguém ouvide disso é tudo por dinheiro não existe nada por amor a nenhuma causa é tudo por dinheiro então é importante que os senhores saibam que os senhores se mobilizem que os senhores se organizem parem de andar de meia dúzia andem aos centros andem aos milhares porque é assim que a gente torna um pleito político e enquanto não politizar esse pleito não vai ter para ninguém não adianta nós querermos aqui fundir polícia civil com o sistema prisional para fortalecer vocês se formos só nós aqui nessa mesa se for só os dois delegados ali que conhecem esse problema a fundo como eu conheço porque nós vamos ser achincalhados publicamente vão rir de nós e nós precisamos tomar uma postura porque a segurança privada está aumentando ela está crescendo e ela tem caciques ela tem pessoas que a sustentam e nós precisamos entender que segurança pública é para pessoa pobre não é para rico não mas a nossa segurança pública infelizmente está sendo desviada para cuidar de caixa bancária que está sendo explodido por aí porque que banco não provém a própria segurança não é importante para eles promover a maior a maior demissão de pessoas no mundo e o sindicato mais forte que existia na década de 80 era o sindicato dos bancários o segundo era o sindicato dos comerciários hoje não existem mais essas categorias por quê? porque esse povo são os donos do dinheiro sindicato dos transportadores hoje está a bancarrota por quê? porque os transportadores são os donos do dinheiro então vamos aprender vamos aprender a reivindicar vamos aprender a correr atrás do que é nosso nós temos que prover segurança para nós mesmos é para nós porque o bandido que está dentro das cadeias saiu do nosso meio do meio das pessoas simples ele não saiu da Zena Sul não ele não saiu das universidades não a universidade deles é dentro do sistema prisional é lá que os senhores estão criando PHD em criminalidade portanto a nossa luta é muito maior não se trata só de meia dúzia de pessoas desempregadas não vamos aprender a elevar a nossa luta ao patamar de importância que ela merece esse país é a quarta população mundial do mundo tem que se respeitar quem cuida de preso nesse país muito obrigado obrigado doutor Marco Antônio e aqui doutor Marco Antônio reforça diante da posição que o senhor está colocando aqui reforça da necessidade desse debate com a preocupação de contratação de mais agentes e sócio-educativo em Minas cada vez que falta agente penitenciário e sócio-educativo do sistema prisional coloca mais eles expostos a risco com os criminosos que futuramente vão ganhar as ruas ou que ganham as ruas pelo sistema ou pela lei que nós temos nesse país então essa responsabilidade de garantir o agente de garantir o sócio-educativo é tão necessária porque o atrito hoje ou até a exposição que o agente fica com o preso ela fica mais grave justamente pela falta de profissionais porque a falta de condição dele é muito grande eu fico aqui me perguntando eu estava conversando com o deputado Elismar Prado pelas informações e aí delegado Grilo eu não sei se é afirmado mas pela OAB tem uma previsão que até 2021 serão desligados 1.100 sócio-educativos até 2021 serão desligados 1.100 sócio-educativos do sistema prisional aí uma pergunta até 2021 quantos agentes penitenciários e quantos sócio-educativos serão demitidos e contratados para substituir é uma pergunta que a gente tem que encaminhar até quero apresentar um requerimento na comissão para que possa encaminhar para o secretário porque nós precisamos de ter diante da realidade que nós estamos vivendo e das péssimas condições de trabalho desses profissionais nós precisamos de ter um planejamento um planejamento o estrado atravessa dificuldade tem crise financeira tem mas a gente tem que fazer um planejamento para que a gente possa rever essa situação e a gente de fato tentar minimizar diminuir essas condições de trabalho hoje dos agentes penitenciários e sócio-educativos aqui no nosso estado de Minas Gerais quero passar a palavra deputado Céline rapidamente antes do do Ronan e do Alex só para informar que o projeto 4.697 justamente esse que propõe alteração da lei permitindo a contratação por tempo indeterminado ele já está na comissão de construção e justiça CCJ foi designado relator o deputado Bruno Engler então a gente pede aí a todos que possam nos ajudar no acompanhamento da tramitação desse projeto para que ele possa ser aprovado o relatório seja aprovado na CCJ para que ele chegue até o plenário em condições de ser aprovado e rapidamente Céline é lamentável você colocou novos dados aqui mas veja só eu falei aqui da demissão dos vigilantes nas escolas corte de bolsas da FAPMIG fechamento da escola de saúde pública e temos aqui uma triste notícia saiu a matéria aqui de hoje do jornal Tempo Estado vai acabar com o ensino integral na maioria das escolas então o governo do Estado vai encerrar o atendimento da escola em tempo integral em mais da metade das 1.600 unidades de ensino fundamental da rede pública no Estado de Minas Gerais a medida vai impactar o universo de cerca de 111 mil alunos e 9 mil professores designados responsáveis pela extensão curricular vai haver demissão de professores enfim tem a matéria completa aqui mas o Estado que se propõe a isso imagina só a gente está assistindo a cada dia a gente fica boquiaberto com as notícias que nos surpreendem esse é um verdadeiro desmonte do Estado um verdadeiro desmonte e isso que tem a ver com a pauta de vocês tem tudo a ver que demonstra muito claramente deputado Selim qual a intenção do governo com a coisa pública ele tem que respeitar o trabalho dos agentes socioeducativos dos agentes penitenciários da condição do trabalho da condição de renda resolver a questão do déficit ou seja enquanto a população carcerária aumenta ele reduz o número dos agentes não dá solução e a gente assiste a outras atrocidades aqui em várias áreas da administração pública a administração pública eu repito deputado Selim doutora Sheila a administração pública o orçamento é público ele é recolhido o povo é que paga para poder justamente o governo cuidar da administração pública não é administração privada o estado não é um supermercado não é uma loja não não estamos falando da administração de uma empresa é a administração da coisa pública que tem que cuidar dos serviços públicos mas os serviços públicos que são financiados com o dinheiro do povo com o orçamento público estão sendo simplesmente extintos extintos queria deixar aqui só para uma reflexão com mais essa triste notícia que nós vamos dar a repercussão do jornal O Tempo de hoje dizendo que o estado vai acabar com o ensino integral em 1600 unidades de ensino fundamental de Minas Gerais isso é lamentável é gravíssimo então queria deixar claro aqui que tem tudo a ver com a nossa discussão que mostra para onde a gente está caminhando e a gente precisa resistir é isso presidente eu posso fazer uma rapidamente isso que o deputado Elismar falou é uma tragédia a verdade é essa uma tragédia é um retrocesso é andar para trás quando na verdade nós precisávamos de muito mais escolas integrais e creches todos sabem disso só colocar eu sou presidente da comissão de prevenção ao uso de crack e outras drogas estávamos reunidos agora há pouco ontem eu estive a Brasília também para buscar apoio em relação ao protesto de mais uma atrocidade que se encontra na reforma administrativa e que nós não temos condições de votar isso dessa forma entendeu aí o governo utiliza vou pagar a dívida do débito dos municípios quando os deputados aprovarem a reforma vou fazer isso quando os deputados aprovarem a reforma como se nós fôssemos os demônios da história nós somos os malvados que não estamos aprovando a reforma porque supostamente não estão fazendo o que nós queremos isso é um absurdo o que estão fazendo inclusive com essa casa eu como presidente não posso votar numa reforma administrativa aonde a política sobre drogas a SUPOD que é a secretaria de subsecretaria de política sobre drogas que já é uma subsecretaria ela está prevista na reforma como extinta e a política sobre drogas ela seria aglutinada a subsecretaria de prevenção e transformada numa mera superintendência com uma redução drástica no quadro de pessoas e também com a impossibilidade de estar recebendo dinheiro por exemplo do fundo nacional de combate às drogas que é aquele dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas uma superintendência não pode receber recursos e dentre outros recursos também que economia que é essa e pior ainda economizar em prevenção ao uso de drogas acabar com as comunidades terapêuticas que as comunidades que da forma que está colocada na reforma administrativa seria o fim das comunidades terapêuticas que trabalham com a recuperação de dependentes químicos então e por aí vai como votar e aprovar uma reforma administrativa dessa forma então aonde que está o erro somos nós que somos os malvados ou nós somos seres humanos que estamos lá na comunidade e que conhecemos a realidade das pessoas então é só para uma ponderação aí para reforçar a fala do deputado Elismar e para que vocês entendam também o que vem acontecendo obrigado deputada delegada Sheila a gente tem falado aqui muito na assembleia porque nós aqui enquanto 77 deputados não estamos aqui para fazer oposição do quanto pior melhor mas a gente está cobrando do governo é que ele possa apresentar um planejamento que ele possa apresentar uma proposta que seja uma proposta inteligente e essas propostas possam ser dadas para as políticas públicas quais políticas públicas saúde educação segurança que possa ser dado para a questão da infraestrutura mas as respostas que estão chegando na casa até agora é uma resposta só de fechamento fecha o AI demite servidor corta servidor então a gente não sabe se a gente fica só perguntando é essa a resposta que a população gostaria de receber quando ela pôde manifestar e escolher novos governantes para o país para o estado então a gente tem mesmo que defender os interesses da sociedade e não tem como aqui a gente ficar omisso com esse tipo de atitude de só reduzir 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 serviço público e a população pagando um preço muito alto não foi isso que as pessoas nos elegeram para poder representá-los e eu concordo deputada delegada Sheila no que você está colocando porque nós não podemos ser demoniados aqui não nós temos que ser respeitados e respeitados e falando a verdade e a verdade para a população é que nós não podemos admitir mais geração de desemprego nesse país nós esperamos que o governo possa apresentar uma proposta é de mais geração de emprego é de mais desenvolvimento é combate à sonegação é combate à renúncia fiscal é gerar para o nosso estado verdadeiramente né o desenvolvimento tão esperado e isso passa por quê? passa por processos desseletivos aí está na área da segurança é o que nós estamos debatendo hoje porque a qualidade do serviço de segurança pública relativo ao sistema prisional precisa muito ainda melhorar porque está muito longe de uma realidade que possa se dizer uma realidade humana uma realidade de segurança de condições de trabalho e eu posso dizer um dia que eu fico deprimido na minha vida fico adoecido na minha vida é no dia que eu chego num presídio e eu vejo o sofrimento dos dois lados eu vejo o sofrimento de quem está preso e de quem está trabalhando no presídio essa é a realidade a gente fica assim muito deprimido porque é um ambiente um ambiente muito mas muito assim desagradável de você poder fazer uma visita de você poder levantar e cada momento que você passa você só tem dificuldade antes de convidar o segundo membro da mesa para fazer uso da palavra eu quero registrar que a participação pela internet está sendo muito positiva dado aí a relevância desse tema e eu quero mais uma vez parabenizar o deputado Elismar Prado por essa iniciativa nós já temos de participação mais de 70 participação na internet com relação ao tema que discutido nessa comissão hoje passo as palavras para Ronan Rodrigues presidente da União Mineira dos Agentes Prisionais de Minas Gerais bom dia a todos quero agradecer o deputado Elismar Prado e agradecer também a presença de todos ao deputado Celinho da Citrozel e já quero pedir aqui para que a gente já marque aqui deputados uma nova reunião uma nova audiência para que nós tenhamos a resposta do governo eu acho que é um pedido que eu já estou fazendo em nome da Unimasp para que a gente tenha essa resposta porque na verdade a gente é só conversa que a gente obtém dos nossos governantes e posição nada mas vamos ao assunto que nós temos que debater aqui hoje primeiramente eu quero pedir aos deputados que a gente esperava um público bom porque se trata de um processo seletivo ao qual vocês estão buscando emprego a solução seria nessa comissão eu acho que o número que está aqui presente quero parabenizar todos que estão aqui presentes pela presença e falar que os outros que em vez de ficar na área de conforto no zap vem para cá que aqui é a solução o deputado acabou de falar aqui agora e o doutor Marco Antônio não vai mobilizar com 10 pessoas não mas com 2, 3 mil pessoas nós vamos sensibilizar então vocês do processo seletivo é a única garantia que tem eu quero deixar bem claro antes de eu entrar nas outras questões do processo seletivo quanto nós fizemos essa reunião pedimos a audiência pública eu levantei alguns e fui procurado por muitos todos aqueles que passaram no processo tem direito de entrar no sertão do sistema prisional é direito adquirido vocês pagaram por isso como é que o processo não deveria ser pago a gente sabe que isso foi um montante do governo interior para fazer um subpatronamento como um fez mas já que vocês passaram vocês tem o direito adquirido tem que lutar por isso mas não é só isso aqui não tem que mobilizar mesmo eu quero dizer para todos vocês a minha preocupação é o seguinte vai entrar 750 vão sair 800 não estão entrando porque passaram no concurso é para suprir os que vão sair e vai ficar com déficit ainda então você vê que a manobra que está sendo feita na secretaria é muito grande eu quero deixar bem claro para vocês aqui que eu estou lá sempre muitas vezes eu chego lá e vejo o doutor Marco Antônio eu não sou bem visto não porque eu chego lá para trazer os problemas e quero solução por isso que eu estou pedindo aqui para todos vocês que estão presentes aqui para a gente sairmos com a data aqui para nós termos a resposta do governo que a partir do dia 24 entrarão vamos ver quantos que vão entrar a partir do dia 24 tem que ter essa resposta e os demais que poderão entrar que tem que entrar porque o sistema hoje é hiperdefasado nós estamos com mais de 7 mil mais de 7 mil agentes para entrar para suprir as vagas que hoje é grande demais no certame agora faz um processo de 3 mil para 4 mil vai sair 800 vai entrar 750 já é um déficit mais 50 então o déficit que sobrar de 3 mil já vai passar para 3 e 500 a 3 e 400 até o final do ano então é sério a gravidade do sistema hoje chegou a um certo ponto de que não dá mais e o que eu não consigo entender vocês que estão aí no PSS é essa briga que está e ao invés de vocês estarem brigando no zap nas redes sociais vem para cá vamos brigar aqui para que vocês entrem para que vocês venham fortalecer o sistema prisional passa isso para aqueles que estão lá estabilizando que infelizmente eu ouvi gente falar no meio de vocês que essas duas audiências não tinha valentia ser 21 para o PSS como não tem a vocês aqui a nós aqui então nós estamos buscando o melhor para vocês e eu não acho justo as demissões pode manter as demissões pode entrar os 4 mil e os outros que estão para entrarem eu gostaria que vocês não levassem crítica levassem apoio a eles que nós temos aqui com essa emenda do deputado Elias Má Prado aqueles que foram mandados embora com direito de retorno porque é inaceitável nós estarmos vivendo esse quadro e com uma briga entre nós agora era a hora agora de nós estados unindo força para que todas as nossas necessidades sejam alcançadas qual que é a nossa cidade o emprego de todo mundo e compor as vagas do sistema prisional que é o débito muito grande e não é só isso não gente eu tenho visitado as cadeias ora falta falta gasolina doutor Elias Má Prado deputado falta falta alimentação nós tivemos eu tenho com denúncia com foto de vocês que estão entrando no sistema já vão entrar preparado mas me teste com varejeira carne feijão azedo está na rede eu tenho documento disso eu vou trazer para a próxima comissão porque nós estamos brigando para uma melhora do sistema mas para nós melhorar o sistema o sistema tem que ser fortalecido e vai fortalecer com vocês que tem que entrar com as outras com os outros agentes que tem que retornar isso é inaceitável então vamos começar a brigar mas em prol do sistema porque muito me preocupa que eu vou falar para vocês aqui é uma coisa muito séria gente se vocês não entraram até novembro vocês podem cair no quadro certo de excedente não existe excedente no sistema se quiser brigar vão brigar agora brigar agora para que nós encaixemos todos deputada Lismar Prado ficou de viabilizar uma emenda para ver se a gente consegue trazer também os excedentes mas nesse certame não tem é de conhecimento de todos vamos tentar fazer isso aqui com a ajuda do deputado Cedinho Cruz Cedinho da Sotragel o Lismar Prado para que a gente consiga isso mas a gente eu estou aqui para falar a verdade eu não posso mentir então os excedentes que venham nos ajudar a buscar essa meta porque hoje nós estamos com a comissão que é aberta quero que vocês todos entendam o empenho do deputado Lismar Prado junto ao Celina Cedroxel que trouxe para vocês e vocês estão vendo aí a utilidade dessa audiência pública e a precisão dela então o que eu quero dizer para vocês é que empenham venham para o movimento vamos crescer isso aqui a partir de hoje vamos trazer aquele ator muito desfolgado que está lá agora os do interior não mas os daqui deveriam estar e olha que o público é grande então vamos criar um grupo de mobilização um grupo que venha trazer para para o processo a entrada dos agentes para que vocês venham obter aquilo que vocês conquistarem de direito então eu quero pedir o deputado para que o senhor veja essa questão dos meninos que estão aí certo da 41-48 que não tem nada a ver eu quero deixar brincar claro aqui com o pessoal do PSS o direito de vocês é direito adquirido esquece os outros brigam por vocês parem de ficar massagrando excedentes parem de ficar massagrando contratados brigam por aquilo que vocês conquistaram que é o direito de entrar para o sistema e começam a fazer isso agora se vocês deixarem chegar em novembro certo que nesse governo não dá para confiar tudo que o secretário falou aqui eu já havia dito para você semana passada que ia entrar poderia entrar 800 entrou 750 certo não sabemos a base o deputado ele falou que vai entrar tudo de uma vez só eu quero ver quando e como quando e como eu não acredito porque vieram aqui sempre falam mentira não acredito mas como é que nós vamos reverter isso aí na união na briga na movimentação aí nós podemos reverter nós temos as equipes nós temos a imprensa nós temos o jornal nós temos os deputados favoráveis certo então agora o que nós temos que fazer é mobilizar por isso que eu estou pedindo já junto aqui o deputado Serenino da Citrozel mais o deputado Lema Prato contando com a presença do doutor Marco Antônio do doutor Alegria da doutora Chile para que nós saímos daqui já com a data marcada para nós obtermos essa resposta que dia 24 eu acho que pelo meu pouco conhecimento que eu tenho acho que não dá tempo de fazer isso para dia 24 então aí eu liguei para lá eles me ligaram ontem e falaram comigo o deputado Serenino que é a partir do dia 24 então não é dia 24 é a partir então pode ser dia 25 dia 30 passar para o outro mês isso não vem ao caso o que nós temos que fazer é que os 750 não interessa não vai resolver o problema tem que entrar os 4 mil vocês tem que bater nessa teca e se dane por secretário que ele vem aqui que ele arranja um jeito tem jeito para tudo então que ele arranje a solução foi criado isso então vocês passaram é direito de vocês entrarem então para que vocês venham entrar vocês tem que mobilizar e se é que não for o suficiente vão participar da administrativa ele vai ter que nos receber vão conversar com o governador vão conversar com o secretário que a mim viu deputado eles não gostam muito de me receber não eu venho aqui trazer isso aqui e estou aqui cobrando pedindo vocês e peço a vocês carecidamente em nome da entidade em nome de todos já saímos aqui hoje com a data para que nós viemos aqui nessa comissão buscar a resposta da qual ele falou então vamos cobrar dele então é necessário que a gente peça isso e outra questão eu vou finalizar aqui é questão do retorno dos agentes que estão aí para retornar é preciso que vocês me ajudem também mobilizar né gente está aqui o projeto o doutor o deputado o Lesmar Prado já apresentou não adianta o Lesmar Prado Selina da Setagel abrir esse espaço doutor Marco Antônio tive o prazer de convidar se propôs os outros deputados doutora Schirle doutor doutor então que vamos fazer um paralelo vamos pegar essa data e vamos brigar para para essa data seja talvez mesmo depois do dia 24 ou dia 25 não vou depender do deputado Selina da Setagel e do deputado Lesmar Prado para que a gente tenha essa data já a partir de hoje e vamos mobilizar e vamos encher isso aqui e mostrar o valor e o peso que vocês vão fazer para o Estado então continuam mobilizando continuam vocês estão de parabéns a turma da 41, 48 do retorno que venham também que há espaço para todos e vão deixar a briga vão cada um buscar tendo seu interesse e vocês do PSS só tem uma coisa a fazer busquem aquilo que vocês conquistaram que é o emprego certo e a outra turma vai buscar o retorno que a nossa hoje ultrapassa mais de 7 mil as demissões então vamos unir vamos juntar e buscar isso para todo mundo então continuem mobilizando obrigado viu deputado obrigado Ronan é fundamental mesmo a mobilização de vocês essa mobilização é fruto da resposta já de 750 mas eu tenho certeza que o propósito de vocês é garantir e alcançar os 4 mil que é uma meta e que não está fazendo meta para arrumar emprego para ninguém não está fazendo uma meta para resolver o problema do sistema carcerário do nosso estado isso que é muito importante deixar frisado porque senão fica entendendo que vocês estão defendendo o interesse de vocês vocês estão defendendo um direito que vocês têm e que o serviço público exige e precisam de vocês e vocês estão altamente qualificados preparados para prestar o serviço que hoje o estado tanto precisa dele e a sociedade tanto precisa dele convido para fazer uso da palavra Alex Batista Gomes presidente do sindicato de servidores públicos do sistema socioeducativo do estado de Minas Gerais já tem mais de 90 participação pela internet nós vamos fazer a leitura de duas perguntas dos internautas porque as perguntas se assemelham muito uma com a outra e antes de fazer as perguntas falar das perguntas que os internautas estão apresentando nós vamos abrir se tiver se tiver a inscrição para três hoje nós já temos três inscritos não é Lismar? é o Will Wilson Wilson o Wilson a de Mateia o Jonathan e a Elane para fazer uso da palavra com a palavra Alex Batista Gomes bom dia a todos eu agradeço o deputado Salim Sintrossel presidente da comissão e o deputado Elismar Prado pelo convite eu vou começar iniciando a minha fala para falar desse PL 4697 que desde 2017 o sindicato procurou o deputado Elismar Prado para achar uma forma menos danosa de voltar com o servidor contratado porque todas as formas que a gente estava vendo ela estava o Estado ia interferir não ia conseguir colocar a forma menos danosa com redução de tempo que a gente viu foi essa da 4697 aí daquela época foi protelando chegava na comissão de Constituição e Justiça não designava relator foi enrolando enrolando agora parece que a coisa vai porque o Estado também está vendo a necessidade de ter a mão de obra o sistema socioeducativo iniciou um processo seletivo ano passado e a maioria dos servidores que foram demitidos fizeram a inscrição do processo seletivo tendo em vista que demoraria mais de dois anos o processo findaria o prazo daquela de 24 meses porém quando terminou a primeira etapa todos eles foram desclassificados qual do tempo sendo que nem concluiu o certame do processo seletivo eles já foram excluídos antes do tempo previsto porque teve servidor que foi demitido em 2016 então quando ele fez a inscrição faltava três meses para ele completar os dois anos quando teve o resultado da primeira etapa ele já foi desclassificado porque não tinha os 24 meses que necessitam na na lei 1885 e esse projeto ele sendo aprovado a gente vai ter que arrumar uma forma ou o próprio presidente da comissão encaminhar um ofício para o estado para rever isso porque o processo não terminou e o servidor que era prestador de serviço participou do processo tinha todas as credenciais para entrar conseguiu pontuação alta mas na hora lá do pré-requisito de dois anos eles simplesmente cortaram sendo que nem terminou as etapas está na segunda etapa do processo ainda tem muitos lá que já completaram dois anos e o processo continua e eles já foram eliminados da primeira etapa aí a gente vai precisar de um requerimento para que seja feito uma correção nisso para chamar todo mundo que foi aprovado até que os que vão completar dois anos eles tem que ter uma previsão de quando vai chamar se até a data inicial lá vamos supor que eles vão chamar em dezembro todo mundo que completa dois anos até dezembro tem que estar dentro do sertane porque ele vai estar fora do estado o fato dele estar participando de um processo seletivo não quer dizer que ele está contratado então eu ia pedir o deputado Salinas para fazer um requerimento quanto a isso porque os que passaram eles tinham tempo não tinham tempo de dois anos porém eles foram expurgados do concurso pelo fato de não ter dois anos mas só que no decorrer do processo já passou os dois anos e eles estão de fora a gente precisaria de uma intervenção da comissão de trabalho nesse caso e voltando a falar dos déficits do sistema em 2017 em abril a gente teve 2.700 agentes socioeducativos hoje a gente tem 2.026 já perdemos mais de 600 servidores e a previsão que nós passamos é que até 2021 saiam todos vão ficar em média de 1.026 servidores efetivos só se continuar da forma que está se não mudar porque tem um adim que ela foi feita julgou inconstitucional a lei do contrato e deu um prazo para o governo até fevereiro de 2021 então pela adim fevereiro de 2021 não vai ficar nenhum contratado tanto é que todos que estão sendo renovados são renovados só até fevereiro de 2021 mesmo que ele teria prazo posterior quem entrou ano passado por exemplo só está sendo renovada o prazo final do contrato é fevereiro de 2021 que é a data que a adim fez para que o estado fizesse o concurso que é o prazo de três anos que eles deram começou a contar em dezembro porém já está se passando o tempo e não foi e essa adim ela vale tanto para o sócio-educativo quanto para o prisional quanto servidores administrativos da polícia civil vale para todos porém o governo não está se movendo para nada para cumprir uma determinação judicial que já foi julgada em segunda instância e pelo STJ e ele não cumpre e ele fala que é por causa da lei de responsabilidade fiscal mas na lei de responsabilidade fiscal prevê que para a segurança pública e saúde pode haver concurso público e até o momento o governo não faz nada eu queria fazer um requerimento também ver se poderia ser aprovado da comissão de trabalho fazer diligência nas unidades sócio-educativas do estado para ver a precariedade que se encontra e o número de servidores porque toda vez que vai um membro da secretaria nas unidades eles avisam que vão eles fazem convocação e lotam a unidade de servidor para dar uma maquiada para falar que está tudo ok e na verdade não está e a maioria das unidades aqui de Belo Horizonte são todas adaptadas mal, mal tem um vestiário para a gente se trocar e são coisas que a gente precisa da comissão de trabalho para ir fiscalizar para cobrar do governo porque o sindicato já cansou de cobrar e o governo só enrola só enrola tem mais de 30 ofícios nossos na secretaria de segurança pública e nós tivemos resposta de 3 tem 27 ofícios lá parados sem resposta nenhuma e tem a sede moral tem muita coisa e a gente precisa da comissão de trabalho para fazer essas visitas nas unidades de preferência inicialmente na região metropolitana que é mais fácil e depois nas unidades do interior a gente tem uma unidade sócio-educativa no estado uma não, duas o Berlândia e o Nair que estão dentro dos padrões exigidos que o servidor tem um vestiário decente a unidade é bem limpa que tem um ambiente bem que dá para o servidor trabalhar as outras 34 unidades já são um caos total eu gostaria da ajuda da comissão de trabalho para esse tipo de fiscalização é o que eu tinha obrigado obrigado Alex nós vamos solicitar assessoria para poder preparar os requerimentos possivelmente possivelmente que eles possam ser objeto de aprovação na próxima reunião porque até no presente momento nós não temos aqui coro necessário mas para a gente poder alinhar os requerimentos de uma forma bem planejada colocamos a disposição no nosso gabinete para que a gente possa elencar as principais unidades que precisam ter essa urgente visita da comissão para poder apurar as irregularidades das condições dos ambientes de trabalho e ao mesmo tempo também para a gente tentar mapear por região porque se formos visitar todas as unidades a gente não vamos ter condição de fazer isso mas a gente prioriza as principais porque passando por uma de um planejamento ela vai servir de parâmetro para que as medidas que tomem um possam ser tomadas em outras também mas a gente nos coloca à disposição e nós vamos sim providenciar gostaria que você procurasse no gabinete para a gente apresentar os requerimentos destacando quais seriam as unidades nós vamos começar a ouvir os membros convidados que estão aí no plenário primeiro para fazer o uso Wilson Arimateia representante da comissão do PSS processo seletivo pode fazer os da palavra três minutos para cada participante bom dia eu agradeço o presidente e os deputados e os convidados pela oportunidade de estar falando a gente vem aqui representar quatro mil aprovados no PSS que dentro desses quatro mil vários são de outros estados tiveram um gasto enorme para fazer um curso de formação vários perderam os empregos por causa desse curso de formação e não tem uma posição do governo sobre a situação real de contratação nosso secretário ontem esteve aqui na casa e alegou que vai contratar 750 agentes agora dia 24 mas ele alegou 750 no decorrer do ano não é de 700 agora dia 24 a palavra dele foi essa no decorrer do corrente ano vamos contratar 750 agora inicial mas nós não somos 750 nós somos 4 mil então a gente está aqui para cobrar uma real situação desse PSS porque a situação está insustentável porque várias pessoas estão desempregadas porque tivemos que fazer um curso de formação de 10 dias pessoas largaram os empregos para fazer esse curso de formação as pessoas não tinham dinheiro nem para alimentar vários contando com a contribuição de um pelo outro várias pessoas vieram de outro estado tiveram um gasto enorme tem gente do Rio Grande do Sul que fazer esse PSS a situação que o país vive hoje o pessoal comenta é um contrato é um contrato sim mas é uma oportunidade de emprego a pessoa que entra no contrato ela está buscando hoje o que tem porque tem o contrato ninguém queria contrato todo mundo queria um concurso público que fosse um concurso público que esse PSS no molde que foi foi um concurso público porque só nós não tivemos teste físico e uma redação porque o resto tudo foi feito entendeu teve até um advogado aí o Filipe um parecer foi até enviado para alguns deputados da casa para análise muitos falaram que é inconstitucional outros falam que estava analisando a gente não sabe qual é o fato desse parecer mas a gente está pedindo a contribuição dos senhores para cobrar do governo a posição real dessa contratação do PSS entendeu porque não tem condições do jeito que está não dá mesmo eu mesmo sou oriundo do contrato eu entrei no sistema em 2006 trabalhei por 11 anos do sistema eu saí em 2017 estou retornando agora no PSS após 24 meses eu consigo ter um projeto de lei do senhor do deputado Lismar Prada para acabar com essa essa amorosidade de deixar 24 meses fora do Estado não tem porquê uma mão de obra qualificada que o Estado já gastou com ela estão perdendo tem vários companheiros aqui que não passaram no PSS que estão tentando um retorno não sei se é possível mas hoje a bandeira que a gente veste é a do PSS a gente só quer o que a gente de direito conseguiu porque se ele gastou 7 milhões de reais para fazer esse PSS eu acho que daria muito bem para ter feito um concurso público então a gente não entende por que não foi feito um concurso público porque foram gastos mais de 7 milhões para esse PSS foram mais de 128 mil inscritos pagaram a inscrição então a gente não sabe o maior real motivo de não ter feito o concurso público a gente só pede a todos os deputados que estão colaborando com a nossa causa que peça o governo uma posição para a gente pelo menos saber para a pessoa se programar contratar quantos daqui a quanto vai contratar agora já temos um déficit as fugas que tiveram nas unidades depois que saíram todo mundo acompanhou o Ronan já falou e hoje que só estão saindo os 700 que vão entrar que ele alegou é os 700 que vão sair esse ano e o resto que já saiu e o resto que vão sair e os outros que deram baixo que não ficam no sistema o sistema está bem defasado então a gente não está sem entender porque fez um contrato um PSS em caráter de emergência e não vai ser emergência mais então por que fez o PSS então a gente pede essa atenção dos deputados e que sejamos atendidos para os senhores e muito obrigado pela oportunidade de estar falando na casa aqui obrigado vamos começar rapidamente deputado Celinho rapidamente aqui agradecer a Orimateia e dizer que nós temos aqui muitos internautas o deputado Celinho já falou inclusive participando ao vivo e a gente vai colher tentar responder a todos não é possível fazer isso aqui mas vamos registrar e assessoria depois encaminhar aí a resposta para os internautas as cidades aqui Divinópolis São Domingo das Dores Poço de Caldas Governador Valadares Ipatinga Juiz de Fora Varginha Abre Campo Contagem BH Betinho Unaí Trezios Ribeirão das Neves Patos de Minas Timóteo Uberlândia são cidades que enviaram aqui suas contribuições e solicitando inclusive Celinho aqui para acrescentar no requerimento a cobrança do cronograma de como serão distribuídas as vagas daqueles que serão nomeadas nas cidades quais critérios a secretaria vai usar para convocar é justamente o que a gente está questionando aqui já foi dito aqui no ano vão ser demitidos 800 o governo vai contratar menos do que será dispensado vai ampliar o déficit então são questionamentos aqui indagações dos internautas e justamente a gente lamenta novamente aqui a ausência da secretaria de segurança pública do secretário Mário Lúcio justamente a gente queria ouvir deles esse critério até aqui o Ronan já adiantou mas eu tinha alguns questionamentos que eu até deixei escrito para me passar para um representante que lamentavelmente não veio que seriam justamente o seguinte precisamos saber quando essas convocações começam quando serão realizadas as convocações dos sócios educativos e quanto serão precisamos da sinalização do governo sobre a participação dos agentes tanto penitenciados quanto sócios educativos contratados e que encerra os contratos recentemente nos processos seletivos aproveitando suas capacitações e experiências com a aprovação do PL 4697 e precisamos marcar uma nova data para essa comissão se reunir com todos presentes para acompanhar todo esse processo de contratação dos agentes era o que eu queria falar para o estado eu espero que eles estejam pelo menos assistindo acompanhando nós aqui porque a gente deu nós temos que a função nossa é provocar a gente está aqui para provocar cobrar eu acho que a audiência hoje já serviu para isso e vamos continuar em outros momentos seja no plenário em outras comissões continuar esse processo de cobrança para que o governo possa dar uma resposta lamentavelmente não participaram ficaram ausentes mas com certeza eles vão ter informações aqui da nossa audiência a gente vai remeter inclusive aqui as notas taquigráficas e para que o governo tenha acesso também e para que ele possa saber aqui das indagações que vocês colocaram e também da comissão mas é isso deputado Selim devolvo a palavra para que os demais aí que possam participar obrigado agradeço ao deputado Elismar Prado acho que é muito pertinente deputado a todas as suas indagações a tudo que você tem recebido aí pela internet eu acho que para tudo isso tem que ter resposta né audiência pública é importante quando ela tem resposta que ela é bem propositiva e se não temos aqui o representante do governo do estado para poder responder nós gostaríamos que ele pudesse manifestar posteriormente a comissão aos deputados que estão indagando os questionamentos apresentados nessa audiência pública eu quero antes de passar a palavra para os dois que escritos eu quero aproveitar aqui a presença do deputado André Quintão para a gente poder fazer a leitura de alguns requerimentos para aprovação e aproveitando o coro porque o deputado André Quintão ele também é solidário com a luta de vocês então já se manifestou várias vezes aqui na casa da necessidade de aumento desse efetivo desses servidores do estado na área da segurança mas ele não vai poder ficar porque acho que ele tem outros compromissos está na escola de tempo entregal numa outra audiência que está acontecendo no mesmo momento mas eu quero aproveitar aqui para a gente poder fazer a leitura dos requerimentos para que a gente possa colocar em votação requerimento do deputado Betão nos termos regimentais seja realizado na audiência pública para debater a situação dos trabalhadores da UAI Praça 7 e UAI Barro Preto requerimento também do deputado Betão requer através do regimento seja encaminhado ao secretário de estado de governo em Belo Horizonte pedido de informação sobre a situação da MGS e em especial sobre a demissão de trabalhadores após o fechamento da unidade do Barro Preto UAI requerimento do deputado Mauro Tramonte que requer seja encaminhado ao governador Romeu Zema pedir de providências para que promovam a reabertura da unidade integrada de atendimento do UAI do Barro Preto e a realocação de seus servidores e daqueles que foram dispensados na unidade da Praça 7 haja visto o comprometimento do atendimento do cidadão mineiro na capital e do interior requerimento os deputados que eu aprovo permaneça como se encontra passo a palavra para o deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria O... 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 Senhor presidente, deputado que subscreve, nos temos artigo 100, inciso 5, regimento interno, solicita que seja realizada a audiência pública para debater o futuro da rádio em confidência. A Rádio Confidência sofreu redução de verba de custeio pelo governo de Minas e foi anunciado o fechamento da Rádio AM, além de um atentado ao patrimônio cultural e material do Estado, o fechamento da rádio com a tradição, os serviços prestados, a importância da Inconfidência AM é um desrespeito à população. A situação é ainda mais gravosa, se levando em conta a situação dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem uma situação de insegurança. Por isso, é imprescindível que discutimos, discutamos o futuro desta tão tradicional rádio e busquemos soluções para mantê-la no ar. Esse requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, deputado Elismar Prado. Com a aprovação do requerimento dessa audiência, fica prejudicado o requerimento apresentado pelo deputado André Quintão e da Beatriz Serqueira, realizando pedido de audiência com a mesma finalidade. Mas, tanto o deputado André Quintão quanto a deputada Beatriz Serqueira assinará junto com o nosso mandato também, o pedido de audiência pública com relação à Inconfidência. Por último, deputado André Quintão, requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater as estratégias de reparação aos atingidos pelo rompimento da barragem 1 da mina do Corgo do Feijão, em Brumadinho. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Gente, gostaria de aproveitar o quórum e apresentar também um requerimento, referente aqui à discussão da nossa audiência, já está sendo elaborado ali, mas já adianto, que é um requerimento ao deputado Bruno Engler, que é o relator da nossa proposta, 4.697, relator na Comissão de Constituição e Justiça, para que ele aprecie a prova do projeto de lei, com urgência, encaminhe as notas taquigráficas também ao relator, deputado Bruno Engler, e aos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos ouvir agora o próximo inscrito, Jonathan William. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia, presidente. Vou passar o meu direito de fala ao Ari César, que também é um representante do nosso processo seletivo simplificado do ano 2018. Bom dia a todos presentes. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de dizer aqui que o governo do Estado, para ele ser eficiente, ele tem que ser um governo inteligente. A nossa sociedade, ela precisa, ela vive de três pilares fundamentais. Se isso não funcionar, nada mais funciona. Que é saúde, educação e segurança. Só que a saúde e a educação, ela está dependendo, e outros mais, depende totalmente da segurança. Então nós precisamos que o governo seja inteligente. Se precisa fazer cortes em algumas áreas, para poder investir na segurança, que corte. Mas não um tipo de corte, igual a gente acabou de receber a notícia, na educação mesmo. Porque não é demitindo pessoas, não é demitindo pessoas, porque o que é o poder público? O poder público é pessoas trabalhando para as outras pessoas, para quem paga imposto. É o seguinte, A gente precisa que sejam, sim, chamadas as quatro mil pessoas que passaram no processo seletivo. Eu sei que foi um processo para nível de segundo grau, mas nós temos também muitas pessoas formadas, advogados, engenheiros, administradores, pessoas que podem contribuir muito para mudança também no comportamento do preso, para que o preso também consiga sair diferente. Porque é todo um ciclo. Se a gente tem um sistema prisional com maior qualidade, com pessoas cada dia mais capacitadas, igual muitos desses quatro mil são capacitados além daquilo que foi exigido, isso vai retornar na sociedade. Segurança pública não é gasto, gente. Segurança pública é investimento. Se a gente tem uma segurança eficiente, isso tudo vai, no final, trazer um retorno, um benefício para a sociedade. Eu queria fazer um requerimento, deputado, seria o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer primeiro, se vai ser a contratação do PSS ou aprovação do seu projeto, mas que, desde já, as pessoas que estiverem entrando hoje também sejam contempladas com o seu projeto, para o futuro também. Eu sou uma vítima do intertício de 24 meses, eu fui demitido em pleito eleitoral em 2014, após o governo anunciar a demissão de 6 mil agentes, eu estava aprovado no concurso público, já em etapas do concurso público, no dia do meu teste físico, era o dia da votação, votação importante aqui. psicologicamente, eu não consegui me preparar, deixar de lutar com o Ronan, o Ronan saiu, mas deixar de lutar com o Ronan para não demissão desses 6 mil agentes. Pelo um taque do Ministério Público, 600 foram demitidos. Eu estava, entre esses 600, faltando um ano e meio para o meu contato vencer. Mas eu tenho orgulho de falar hoje que 5.400 pais e mães de família não foram demitidos, porque eu, juntamente com o Ronan e vários outros colegas, lutamos por isso. Então, hoje, a gente precisa dessa contratação de todos. Outro requerimento que eu gostaria de fazer, outro pedido, é o seguinte, não tem como o governo, pelo menos diante do edital, contratar nem esses 750 se não passar na perícia médica. Ainda falta a perícia médica. Então, o governo precisa, o quanto antes, chamar esses 750 para a perícia médica, mas eu peço além, que já chame, que organize, para chamar os 4 mil, para que daqui a um tempo, depois desses 750, que não tenha mais morosidade. Porque, uma vez que a gente já tem lá os peritos pagos mensalmente, não tem porquê. Eu acho que a gente já pode fazer o quê? Um adianto aí, para frente, dessas pessoas já estarem fazendo. Todo mundo já tinha esse chamado, para fazer essa perícia, e aqueles que estiverem tudo tranquilo, só vão ficar aguardando ser chamados para começar a trabalhar imediatamente. Aí sim. Porque, se não, a partir do dia 24, vai se chamar ainda, até se fazer a perícia no DAG, isso ainda é um processo longo. E o sistema está precisando da gente para entrar, o quanto antes, e a sociedade deixar de ficar aí à mercê. porque, na verdade, a gente está... não é uma barragem de lama que nós temos nas cadeias, é uma barragem de presos, que a qualquer momento pode explodir. Imaginem, vamos falar assim, de uma Nelson Gria, imaginem mil presos só, estoura a cadeia. Primeiro, existe um pavilhão lá de autoridades, ex-policiais e tudo mais. Os agentes trabalhando, e esse pavilhão de ex-autoridades, vão ser as primeiras vítimas, o senhor é a sociedade. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo convite de estar aqui presente nessa manhã. Gostaria de deixar somente algumas informações que não podem passar em claro. Ontem eu vim até essa comissão e escutei uma informação que me trouxe muita preocupação. Em todos os estados da federação, o maior índice de suicídio entre agentes penitenciários hoje é o Estado de Minas Gerais. Pela falta de qualidade de trabalho, pela falta de qualidade de serviço. Além disso, nós concordamos plenamente com o deputado Ari, que disse, Ari Grilo, que disse que o certo seria feito, desculpa, Eli Grilo, que seria feito de forma mais correta pelo antigo governo do senhor Pimentel, um concurso público, mas não foi feito dessa forma. Infelizmente. Mas nós fizemos a inscrição para esse PSS e hoje estamos aqui pedindo o nosso direito de entrar nesse sistema que precisa tanto da nossa mão de obra. Senhores, só vou deixar mais uma informação aqui para vocês, que existe hoje unidades dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, unidades prisionais, que tem um agente cuidando de 200 presos, 300 presos. E isso é uma bomba relógio. Isso é um barril de pó próximo a explodir. E, só para finalizar, gostaria de dizer a todos que nós não somos 750, nós somos 4 mil. 4 mil agentes penitenciários que foram treinados e estão preparados para entrar no sistema penitenciário e que o sistema penitenciário precisa da nossa mão de obra. Precisa que todos nós... Não é para dia 24 de abril, não é para dezembro, é para ontem. O sistema prisional hoje está com déficit gigantesco de agentes e precisa melhorar em prol da sociedade, em prol também do preso, da família do preso e, principalmente, em prol da nossa segurança pública. Obrigado. Obrigado. Quero convidar para fazer a palavra. Quer portar mais uma explanação? Pode ficar à vontade. Peço licença. Para ter a fala também, é o seguinte, um outro pedido. Eu sou a favor, totalmente a favor do ajustamento do sistema prisional com o concurso público, mas que nós não sejamos injustiçados, os 4 mil que passaram, pagaram, deram o seu suor, investimento, o investimento feito também no sistema prisional, no governo do Estado, que, antes de ter um concurso, que se faça um acordo, um taque aí, entre o governo, que não haja um concurso, enquanto nós também não fomos chamados para o trabalho. Obrigado. Com a palavra, Elaine Maciero. Bom dia, senhor presidente, deputado Elisnar, meus agradecimentos por nós podermos estar manifestando aqui. Vou passar a palavra para o meu colega aqui, está bom? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade. E eu queria também trazer alguns dados importantes que não foram mencionados ainda. Na realidade, no decorrer do processo seletivo, houve algumas baixas no curso também. Então, não completou-se o 4 mil que o edital previa. Além dessa previsão do edital que não supra os 4 mil, ou seja, o déficit que já vai ocorrer desses 750 entrando e 800 saindo, ainda temos ainda também esse déficit no nosso próprio processo seletivo. Além disso, vale ressaltar, e os colegas também deixaram isso claro, fizeram muito bem, o estado vexatório que acaba deixando nós, candidatos, pela falta de informação. A decorrência da demora da divulgação dos resultados, o cronograma que nós não obtivemos até hoje, vários ofícios também enviados até o governador, tentamos respostas de várias entidades diferentes e não conseguimos nenhum posicionamento. Candidatos aí que precisaram deixar os seus empregos saíram aí dos seus estados, nós gastamos com alimentação, o curso não teve ônus algum para o estado, foi tudo por conta dos candidatos, o uniforme, almoço, enfim, teve candidato que infelizmente acabou passando mal no curso em decorrência da falta de alimentação mesmo, a gente obteve isso, tivemos aí também que fazer a impressão das apostilas, então, assim, é um descaso com nós, candidatos, mesmo sabendo de todos os problemas que já vem enfrentando o sistema prisional, eu tenho certeza que todos nós presentes aqui, a vontade é de agregar o sistema, é de fazer um trabalho bem feito, com a melhor disposição possível, melhorar, para que, é um todo, a sociedade precisa do sistema prisional, e a gente tenha essa plena consciência, e fazer o uso do melhor serviço. Pedimos, sim, a convocação dos 4 mil, que não são os 4 mil, justamente porque, colocando esses 4 mil ainda, sim, vai ficar em aberto o déficit, e não somos 750, somos 4 mil, fizemos a prova juntos, fizemos aí um processo seletivo que foi rigoroso, concorremos com 130 mil candidatos, foi chamado 8 mil para as etapas seguintes, uma investigação social que eliminou muito a gente, que não era necessário ter eliminado, e, após isso, nos encontramos nessa situação aí. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, eu quero passar a palavra para as suas considerações, já vamos entrar nas considerações finais, porque todos os inscritos já participaram, fazendo uso da fala, mas passo já a palavra para o deputado Cleitinho. Bom dia a todos e a todas. Prestei bem atenção na fala, e o que me chama atenção é o seguinte, o que a gente mais tem que investir no país é na educação, mas a educação ela é a longo prazo, então a gente vai ter uma qualidade de educação, um país melhor é a longo prazo. Então, até quando isso for acontecer, o maior investimento que a gente tem que fazer é na segurança. Então a gente tem que dar segurança. E não é só convocar vocês não, a par de convocar tudo bem, mas se não der a estrutura que vocês merecem, não adianta fazer nada. Sabe por quê? Porque a polícia militar prende e quem aguenta a bronca depois lá de bandido, de estupador, de o que for, tudo que vocês conhecem já sabe, são vocês que aguentam. Então não é só essa questão também, sabe, a gente precisa valorizar a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, mas precisa valorizar vocês também. Sabe? Agora aqui, o poder legislativo, ele tem o poder de provocar, ele tem o poder de fiscalizar, de legislar. Ele não tem o poder da caneta, que é o poder de poder resolver. Eu já vi muitos agentes me ligando, Cleitinho, mandando mensagem, resolve esse problema para a gente. Se pudesse resolver, a gente já teria resolvido. Vocês podem ter certeza disso. Aí eu vejo a convocação aqui para a audiência pública e quem tem o poder de resolver não veio. Então é essa audiência pública aqui que não vai resolver de nada. Não vai resolver de nada. A gente tem que falar sempre a verdade, sabe, jogar limpo com vocês. Porque aqui, o legislativo não tem o poder de resolver não. Então eu queria até depois chamar a atenção das questões de convocações. Se esse convoca e não vem, tira da folha de pagamento, porque não tem condição não. Tem que vir. Quando você convoca um secretário, ou convoca quem for, tem que vir, tem que estar aqui. É ele que vai poder esclarecer por que pode, por que não pode. A gente está aqui para representar vocês. É o que foi feito, fez audiência pública, agora ficar fazendo audiência pública para não resolver, não adianta nada. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade com vocês aqui. Tem meu apoio. Uma coisa que o governo tem que entender, a gente entende que o governo está quebrado, pegou um Estado quebrado. Mas eu entrei sabendo disso, o governador entrou sabendo disso. Agora serviço básico não pode cortar não. Corta onde que for, mas não corta no básico não. E base são três pilares, segurança, saúde e educação. Então não tem que cortar, não tem que cortar, tem que investir. Sabe, corta onde que for. A gente sabe, eu estou batendo essa tecla direto, esses dias agora eu fiquei sabendo que o Estado pagou para o Mineirão nove milhões por mês. É ali que tem que cortar. Tem várias coisas que precisam ser cortadas, é lá que tem que cortar. Eu estou dando o exemplo de um, se eu ficar dando o exemplo de tudo, eu vou ficar aqui dez minutos dando o exemplo para vocês. Então tem aonde cortar. Sabe, é ter inteligência para cortar. Mas não corte na saúde, segurança e educação. É investimento. E é o básico. Se você não conseguir fazer o básico, pode fechar as portas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho. Para as suas considerações finais, doutor Marco Antônio dispensou, o representante também da União Mineira dos Agentes, também, Ronan dispensou, para que possa também fazer as suas considerações finais. Alex Batista. Deputado, eu só queria pedir para fazer um requerimento para cobrar do governo a modulação dos efeitos da ADIM com a certa urgência, para que seja feito o concurso público. Porque mesmo contratando, não vai suprir a necessidade. Porque vai, em 2021, vai ter um caos total. Então, a gente tem que cobrar do Estado para que ele cumpra os efeitos da modulação da ADIM que declarou a inconstitucionalidade da lei. Obrigado, Alex. Eu fiz um equívoco aqui. Quem me pediu para fazer as considerações finais foi o Ronan. Mas há tempo de fazer, Ronan, suas considerações finais. Obrigado. Primeiramente, deputado, agradecer a todos vocês, ao deputado Alicimar Prado. E... Vê se a gente já tem a data para a próxima audiência pública. Agora, respondendo ao deputado Cletim, eles são convidados. Eles não têm a hombridade de vir. Porque aqui eles vão ouvir de mim aquilo que vocês têm que ouvir. Porque eu tenho certeza que na audiência de ontem eles não viram isso. Eu estou falando aqui do sistema prisional. Falta gasolina, falta celular, falta estrutura. O agente comendo o Mamitex com varejeira, com carne podre. Isso não faz... Por que eu não sou bem recebido de lá? Porque eu vou lá cobrar a verdade. Por que eu estou cobrando não só o PSS, como também a entrada daqueles que foram mandando embora? Pela defasagem. Então, o doutor Marconi não falou tudo. Agora, se nós aqui também não formos para o choque, o senhor falou que nós... Não vale nada. Não vale sim. Sabe por que vale? Nós estamos hoje com... O deputado Leandro Maspato falou que... Quantas cidades? Umas 20. Estão vendo isso lá. Estão vendo os desdeixos, a falta de respeito, a falta de compromisso e de responsabilidade dessa gestão. Então, isso aqui tem que ser ventinho. Cabe a nós unirmos e mostrar para eles a nossa força. Então, por isso que eu quero, junto e conto com o seu apoio, eu já vi a sua reportagem, eu vou contar com você, se você precisar, se você puder participar da próxima, nós vamos contar com o seu apoio. Então, já estou pedindo o deputado Elismar Prado para que faça esse pedido para nós, junto ao Celinho, que está nos apoiando, para que nós tenhamos uma data e que eles tenham a dignidade de mandar alguém. Não sejam mistos. A secretaria não é lugar de omissão, não. É lugar de gente com caráter de responsabilidade de assumir o que tem que ser assumido. Está bom? Então, muito obrigado, gente. Obrigado, Ronan. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Obrigado. Quero agradecer aqui os convidados, principalmente aqui os trabalhadores que vieram, os agentes. Agradecer o presidente Celinho de Sintrocel. Muito obrigado, Celinho. Essa discussão foi feita sobre a sua presidência nessa comissão de trabalho, que é pertinente e conta com o seu apoio, a sua sensibilidade, que a gente sabe da sua história em defesa dos trabalhadores. Então, estamos em boas mãos aqui. Quero agradecer o Celinho. E teremos outras discussões, inclusive. Agradecer o Ronan, o doutor Marco Antônio, o Alex, a doutora Sheila, o doutor Grilo. E aqui agora o deputado... O Cleitinho. É porque falou Celinho. Deputado Cleitinho. Agradecer o deputado Cleitinho aqui, que a gente sabe que ele contribui e pode contribuir muito. Eu acho que a gente precisa aqui fazer uma grande união em defesa do direito. E a gente sabe, o deputado Cleitinho falou muito bem. E a gente lamenta também a ausência do secretário de Segurança Pública. E não é só nessa audiência, não, Cleitinho. Aqui já estou no meu terceiro mandato. Foi sempre assim. E nós fazemos o nosso papel. E quem? O Poder Executivo deveria fazer o dele. Lamentavelmente, eles não participam das audiências. A gente aprovou até uma matéria no plenário. É de quatro em quatro meses, mas, pelo menos, eles serão obrigados a vir aqui prestar contas. Porque a gente está falando de administração pública, de orçamento público, e é um dever prestar contas e dar resposta. Mas eu acredito, Cleitinho, da mesma forma que nós... Aqui eu entendo essa audiência, audiência pública para ouvir o público. E aqui tem repercussão. Tem dezenas de cidades aqui acompanhando, centenas de pessoas acompanhando, estão fazendo a sua pressão pelas redes sociais também. E a gente sabe que essa provocação chega ao governo. E a gente entende que toda conquista depende de um processo de luta, de pressão. E esse é o nosso papel, é o papel do parlamento. E a gente já teve muitas vitórias aqui nessa casa dessa forma. Eu entendo que o deputado Alton Prato sempre falava governo é igual feijão, funciona na pressão. Você tem que pressionar. Não temos outra forma. Temos que pressionar. Da mesma forma que o deputado Cleitinho já conseguiu tantas vitórias, importantíssimas para a sociedade, até antes de estar aqui nessa casa, não é, Cleitinho? Utilizar nas redes sociais, por exemplo. É uma forma, é um instrumento também de luta, e dá resultado. Por isso que eu acredito que não é inócuo aqui a mobilização de vocês. E a gente teremos outros momentos. A gente não vai resolver isso de uma hora para outra. A gente sabe que é uma novela. O governo está fazendo uma verdadeira crueldade com vocês, uma tortura. Há tanto tempo. E muitos aqui estão falando para mim aqui nas mensagens. Não somos 750. É claro que não. São 4 mil. E ele deveria respeitar isso. O déficit é muito grande. Vai virar um caos no sistema. Isso é uma falta de responsabilidade. Para mim, até improbidade administrativa. Por isso que o projeto já peça até apoio do deputado Cleitinho. Projeto de minha autoria, Cleitinho, 4.697, que acaba com esse período, esse interstício, que a pessoa participou, venceu ele, e ele fica impedido de participar de um novo processo. Só depois de dois anos. Nosso amigo, exatamente na data ali, ficou fora. Eu tirei o primeiro lugar no sistema educativo. Não posso falar no microfone. Em 2015, eu tirei o primeiro lugar, no meio de quase 9 mil pessoas, para ir trabalhar no sistema socioeducativo, e não pude assinar o contrato. Pois é, ficou impossibilidade. E essa, sendo aprovado esse PL, ele se torna uma regra geral para ser utilizada, aplicada em qualquer momento. Não só agora, mas futuramente também. É para resguardar o direito de vocês. Então, queria ser ali, rapidamente, aqui, o Aislan, de Brasília, disse o seguinte, eu, particularmente, tive que sair do emprego, pegar dinheiro emprestado, deixar família, amigos, deslagar tudo para tentar uma oportunidade no sistema mineiro. Anos de estudo para chegar até aqui e acontecer isso? Governador, pense mais nos candidatos. Tenha um pouco de empatia. Só queremos o que é nosso por direito. Nada mais do que isso. Convocação já. O Getúlio, de governador Valadares, diz o seguinte, peço aos deputados que acompanham a mesa e todos os envolvidos que marquem outra data para a gente se organizar e mostrar a nossa força. Não somos 750, somos 4 mil. Houve muitas especulações erradas em grupos de WhatsApp, e Face, que acabou deixando todos confusos. Depois dessa audiência e de algumas falas, ficou bem mais claro. Peço gentileza que marque outra data, como o Ronan falou. O Matheus, de governador Valadares, queremos data, somos pais de família, muitos saíram do emprego para fazer esse processo seletivo. Colocaram 4 mil vagas e falam que vão chamar só 750. Isso é uma vergonha, iludir tantas pessoas. Deveria haver um cronograma, um comunicado, com todos falando sobre como seríamos chamados. Tem pessoas que já estão desesperadas, porque estão sem emprego. Não somos 750, somos 4 mil. O De Juliano, o Diabre Campo, na unidade prisional onde ainda estou, estão trabalhando com quatro agentes durante o turno e com oito postos para dar apoio. Além disso, abre as celas para atendimentos psicossocial e jurídicos, sem segurança, expondo a vida em risco até quando vai esperar as demissões acontecerem dos contratados e o processo seletivo vai ficar parado. resumindo aqui. Efraim, de Belo Horizonte, é um desrespeito aos candidatos que dedicaram seu tempo e dinheiro para serem provados no PSS, ainda mais diante da demanda do sistema. Estou indignado, não somos 750, somos 4 mil, convocação já. O De Juliano fala também. No momento estou me vendo desempregado, minha família, que depende do meu labor, vai passar necessidade, estou trancando a faculdade e agora queria saber se vamos ter a importância de estarmos mais um tempo até o próximo concurso público e a manutenção dos agentes contratados. Enfim, o projeto aqui, 4.697, pode resolver o problema de muita gente. Se o governo fizer um concurso, eles não ficariam fora, eles vão ter um novo processo de contratação também. Então, era uma maneira de conferir esse direito e aproveitar toda a experiência também. Então, quero agradecer a todos. Nós temos dezenas de questionamentos, nós vamos encaminhar a todos. E a gente pede o apoio de todos os pares a esse projeto. Reintero os agradecimentos. Cleitinho, obrigado também pelo apoio e a todos vocês para a gente continuar imobilizado nessa luta. Obrigado, Salim. Obrigado, deputado Elismar Prado. Só para que a gente possa também encerrar, dentre todos os internautas que participaram dessa audiência pública, e nós tivemos a participação de mais de 100 pessoas, e o deputado Elismar Prado já colocou algumas manifestações, mas eu quero destacar duas, que as perguntas são quase que na mesma linha. Somos 4 mil, de Belo Horizonte. em 2018, em 2018, muitos contratados, muitos contratos foram encerrados, e este número aumentou em 2019. Esta convocação não irá suprir as rescisões e muito menos o déficit que há no sistema prisional. Inclusive, recentemente houve fugas em presídios, o que motivou até mesmo a interdição total da penitenciária Nelson Gria. Por falta de agentes, teremos que esperar uma tragédia para poder adotar as medidas? Somos 4 mil. Mais uma vez, é um alerta para esse governo. Elvis, de Uberlândia. Bom dia. Pagamos a taxa de inscrição, fizemos prova, escrita, passamos por todas as fases, igual um concurso público. Inclusive, saímos dos nossos próprios empregos para fazer o curso de formação. Não é justo convocar apenas 750. Não se corta gasto com segurança. Não somos 750, somos 4 mil. Convoca Zema. PSS 2018 já. Isso tudo precisava que o governo tivesse um representante aqui para ouvir os apelos que chegaram pela internet, todas as manifestações chegadas ao deputado Elismar Prado. Mas, infelizmente, nós não tivemos a presença do representante do governo. Teve aqui um representante que anotou algumas perguntas, algum questionamento e que já se deslocou. Mas a gente tem aqui a obrigação de estar sempre realizando essas audiências, porque nós, enquanto deputados estaduais, nós não somos gestor, não. Nós não somos executor, não. Nós somos fiscalizador. E uma das missões nossas é fiscalizar. E nós estamos fiscalizando e denunciando as péssimas condições do serviço de segurança pública com relação ao sistema prisional. Não dos profissionais que estão lá dando a vida pela segurança pública, mas pela falta de iniciativa, de determinação, de planejamento, de inteligência, de acelerar a correção desse déficit, desse problema que está aqui há muito tempo já anunciado, mas que voltamos dessa audiência pública relatar. Eu acho que está de parabéns todos os agentes presentes, todos que se deslocaram para participar dessa audiência. Está de parabéns ao deputado Elismar Prado pela propositura da audiência pública, mas a gente alerta da necessidade da continuidade da mobilização de vocês. é a mobilização de vocês que vai alcançar os 4 mil e cobrar efetivamente uma celeridade na convocação dos 750 para minimizar e a gente em busca dos outros 3 mil e 250 para completar os 4 mil. Nós encerramos aqui os trabalhos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.